Tá aí ó, o asfalto cedeu aqui na traçinha, cara, fez um regaço, mano, olha aqui, olha o asfalto cedeu, isso daqui tá frouxo E cara, isso aqui é a ponte de um córrego, tá, ponte, isso aqui é o condomínio ali, a pracinha da Primavera, e cara, o asfalto cedeu, mano, a gente passou por aqui quando tava chovendo, no momento da filmagem lá E olha o regaço que fez, brinquedo não, mano E olha o regaço que fez, brinquedo não, mano, mano, a gente passou por aqui então E olha o regaço que fez, brinquedo não, mano, a gente passou por aqui então